Fala, galera! Bem-vindos ao Motel Massa-Fera! Como é que eu tô? Tô aqui, ó, de voana, da minha quarentena, todo de pink pra vocês. Pink e roxo, gostei desse mood. Ah, queria usar essa roupa mais vezes, que eu gostei dela. Tô gostando. O que a gente vai fazer, gente? A gente vai fazer uma tag hoje. Qual é? Perguntas cabeludas. Ai, meu Deus, perguntas cabeludas. Por que que eu falo ok pra gravar os vídeos sem saber os temas antes? Por que, meu Deus? Por que eu falo... Vai! Em média, quantas pessoas você já fez amor? 20, 50, 100? Gisele, sou um homem. Tenho quase 40 anos. Amiga! Mais de 100, eu acho. Não, se bem que não, né? 100? Não, é um 100? Acho que um 100. 100 é muito ou pouco, não sei. Ai, gente, um 100 é muitos anos de vida, né? Acho que, sei lá, menos 100, né? Não lembro agora. Se eu tivesse feito com um por mês, um ano, tem 12 meses. Então, seria 12. É, um 100. Porque, pensa, de 20 a 30, já são 100. É. Mas eu namorei alguns anos. Acho que 100. Sua depilação tem dia? Como você se depila? Laser, cera, gilete? Conta pra gente. Eu sou cara de pau, não sou. Fui fazer um vlog. Ah, mas eu só fiz um vlog. É que eu fiz um vlog normal, tipo assim, um vlog. Gente, eu fui fazer um vlog quando o canal bateu um milhão. Um milhão. Quem eu chamei pra estar no vlog comigo? Luan Santana e Marina Barbosa. Passei um dia com eles. Fiz um vlog. Não é que eu fiz depilação? Ah, não. Eles foram ver. Tá lá no meu vlog. Tô nem aí. Tá no meu vlog, sim. O vlog tá aqui, ó. Vou deixar aqui pra vocês verem. O canal bateu um ano, meu vlog. De um milhão. Tá lá no vlog. Eu depilei. Todo mundo depila, depilou. Tô nem aí. Você também não depila? Flãs. Um monte de gente ficava assim. Amiga, deve fazer cocô igual a gente. Deve não. Faz cocô igual a gente. Deve feidar igual a gente. Preguiça, né? Essas coisas. Eu morro de preguiça. Ó a minha subida de preocupação. Todo mundo é igual. Todo mundo. Tô nem aí. Você acha que o sexo é a base de um relacionamento duradouro? Ó, eu não acho que é a base. Mas eu acho que o sexo é uma coisa muito importante. Senão, seria uma amizade. Eu tenho amigas. A Letícia Lima. A Fernanda Mota. A Alessandra Ambrósio. Eu amo elas como se elas fossem minhas mulheres. Mas é até melhor. Porque vai ser pro resto da vida. Eu acordo, eu já falo com o almoço do telefone. Tudo conversa. Tem uma relação de irmão, de mãe, de pai, de namorada. De tudo. Só que a gente não faz sexo. Então é uma relação até mais duradoura. Mas quando a gente tá com alguém por amor. Que a gente sente aquelas vontades. Tipo, aquelas coisinhas assim, né? Tipo... Essas coisas. Aí eu acho que é importante. Porque senão vira uma amizade. Então eu acho que é importante. Não é a base. A base acho que é o respeito. A amizade. O companheirismo. Mas se não tiver uma coisa bem quentinha. Bem gostosa. Faça ser amigo. Eu acho. O que você faria se fosse do sexo oposto por um dia? Se eu fosse mulher. Vamos lá. Cortei, mamãe! Eu ia ter uma unha desse tamanho. De que? Cleo. Essas unhas vão ser pequenas perto da minha. Minha unha sempre este tamanho. E essa aí que é a minha unha. Oi. Tudo bem? Oiêê. Tudo bom? Ai, cuidado com a minha unha. Pera aí. Eu ia ter... Nossa, cabelo comprido. Amo. Essa mulher tem cabelo comprido. Sim, fazer assim. Mentira! Eu ia ter o cabelo minúsculo, curtinho. Ia usar lace. Porque quem tem cabelo comprido, é difícil de você fazer assim pra colocar lace, né? Lace é aquela peruca, né, gente? Você põe e fica igualzinho. Gosto que o Kardashian usa. O Pablo Vittar usa. Eu ia ter um cabelo bem Chanel, bem... Pra usar lace. Eu ia sair um mês com cada lace diferente. Usar lace. Ia ser igual tipo a Nicki Minaj. Uma lace. Cada mês com uma lace de uma cor. Tipo, ah, Kim Kardashian. Olha Kim Kardashian, gente. Com esse carro amarelo. Com a lace da cor do carro. Acho que foi em Miami. Ai, eu ia querer ter um lace. E eu ia usar um vestidinho, tudo assim. Oi, tudo bom? Tudo bem? Tudo bem? Eu ia fazer isso. Vamos lá. Hã? Luzes acesas, apagadas ou meio termo? Na hora H, acho que meio termo. Eu não sou tão confiante pra ficar com a luz toda acesa. A não ser que eu esteja bêbado, né? Mas normal... Ai, meio termo. Eu gosto de dar uma olhadinha também, tá? Pegar as piadinhas assim. Vai, o que que é isso aqui, neném? Que tamanho! Próxima. Como é seu intestino? Regulado? Desregulado? Ah, gente. Eu acho que todo mundo tá cansado de saber que meu intestino é normal. Mas se eu vou na boada... Comigo não tem frescura, gente. Foda-se onde eu tô. Se eu tiver vontade, eu vou. Eu faço. Eu não consigo segurar. Isso! É solto ou normal isso? Sei, mas comigo... Eu acho que é solto. Não é solto porque não é mole. Mas é solto de ir em qualquer lugar. Tem gente que faz todo dia, mas não fora de casa. Não. Eu faço. Mas eu morro de vergonha... De nojinho, assim. Eu sou meio nojento com banheiro. Morro de nojo. Mas faço em qualquer lugar. Só fazer assim, ó. Tô nem aí. Gente, tô bebendo essa água aqui inteira. Tô amando beber água. Você lembra de beber água hoje, gente? Bebe água, tá? Vai, Gi. Qual o maior tempo que você ficou sem fazer amor? Nossa! Eu sou de fases. Tem fases que eu quero fazer todo everyday. Todo dia. Tem fases que eu fico, sei lá. Já deve estar um mês, ó. Sem fazer amor. Não conto com ninguém que eu tô gostando. Um mês, então. Acho que sim. Pra você. Pra mim. Pra moar. For me. Myself. Me and I. Fala, Gi. Tamanha documento. Óbvio. Meu amor, eu gosto de um negócio pequenininho deste tamanho. Quanto maior, melhor. Pra mim. Me desculpe. Vai ter gente aqui embaixo. Cada um gosta de uma coisa. Eu gosto de trem grande. Pesado, volumoso. Sabe aquele cabelo volumoso, grandão assim? Você fala... Que cabelo grande! É isso. Não gosto de cara que depila. Você gosta, Gi? Mais ou menos. Eu não gosto. Eu gosto de cara com cabelo. Eu também. Eu também. É o cabelo... Vai, uma música que tem cabelo. Que música tem cabelo? Que música tem cabelo? Deixa eu pensar. Olha a cabelera do Zezé. Será que... Mas é ilegalmente. Não tá correto cantar cabelera do Zezé. Será que é a mulher? Gente, que engraçado. Antigamente as pessoas até faziam música assim, né? Hoje em dia, graças a Deus, a gente tem discernimento de saber que não se pode. Próxima! Depois de fazer amor, você prefere dormir de continha ou cada um pra um lado? Cada um pra um lado. Pelo amor de Deus. Depois que fizer amor, se a pessoa puder ir pro quarto dela, ia ficar no meu quarto. Melhor coisa do mundo. Quero ficar longe, espaçoso. Quero peidar. Quero falar com meus amigos no telefone. Ai, bom que boy. Que boy. É bom. Às vezes só pra fazer o tirarei. Podia ir embora. Pode ir embora. Se bem que às vezes também quer ficar cruzadinho vendo o meu Netflix. O meu YouTube. Não sei como chameguinho. Sou muito 8,80, né? Sou muito doido. Não sei. Não sei decifrar meu estado de espírito. Não sei. Vai! Prefere fazer amor de manhã ou à noite? À noite. Amanhã eu tenho preguiça. Amanhã eu pede covar meus dentinhos. À noitezinha eu tô com aquele foguinho totoso. Ai, que fogo totoso! Ai, que totosinho! Você prefere dinheiro ou fazer amor? Fazer amor, dinheiro eu já tenho. Ai, que metido! Você prefere barulho ou silêncio na hora H? Barulho. Amo. Cris porra. Gritando. As pessoas gritando. A briga do vizinho. Não sei o que. Silêncio não. Eu não gosto de ouvir umas coisinhas assim. Ouvir umas coisinhas ali. Um chameguinho. Uma chichuruco. Bom, né? Eu acho que todo mundo gosta de um barulhinho. E você prefere fazer amor de um jeito selvagem ou amorzinho? Depende do meu estado. Se eu estou normal, amorzinho. Porque que preguiça de selvagem. Mas se eu estiver bêbado... Ai, eu quero ouvir, quero gritaria, quero os palmas, quero algemas, fitas métricas, rolos... Ai, eu estou dançando. Galera, pera aí. Antes de acabar, me fala aqui embaixo que vídeo que vocês querem que eu gravo pra vocês. Ou tag. Fala aí o que vocês querem que eu gravo. Qualquer coisa pode ser. Qualquer coisa. Cultura, comenta, compartilha. Faça isso com muito amor e carinho pra vocês. Tem vídeo novo todo dia, galera. Vai, Chi. Se você pudesse fazer amor com qualquer celebridade... Ai, deixa eu pensar. Qual celebridade eu quero? Eu quero... O Justin Bieber, certeza. Mas eu quero escolher mais. Posso escolher mais? Três. Três, tá. O Justin Bieber é uma. Ai, meu Deus. Não consigo fazer alongamento. Deixa eu ver a outra. Aí a outra que eu quero é... Justin Bieber. Willow Smith. Já fez 18 anos, né, gente? Pelo amor de Deus. E o outro seria... O Ícaro. Brasileiro é o Ícaro Silva. Amo. Vai. Acabou. Acabou? Para. Tchau, galera. Tchau, galera. Tchau, tchau.